oi oi gente tudo bem com vocês a gente me deu uma vontade agora de comer um abacate amassado com leite em pó ficar dentro de casa dá uma vontade de comer 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 e aí eu vou comer esse abacate aqui eu amo abacate abacate na salada no almoço abacate no café da manhã eu gosto de abacate feito vitamina abacate com açúcar abacate com leite em pó a gente eu amo abacate de todo jeito vou amassar aqui bem amassadinho pronto gente terminei de amassar hum tá muito bom viu e isso aqui está perfeito olha só olhem hum deixa eu experimentar aqui hum tá muito bom perfeito perfeito abacate com leite em pó uma delícia e aí